A arma do violador Olha, sou Maria Maria com minha tia Maria menina Violado os sentimentos cedo Violada a virgindade tarde Para ele que me queria desde cedo Minhas mãos sangrentas de tanto trabalhar Minhas veias cheias de calos que bombeiam Antes de espera acompanhados com a vontade de matar Aquele pai, mas qual pai, qual pai, qual pai esse Que me pega com a mesma pegada Que pegaria os cabritos antes de escolarem Cedendo, e eu que acabei cedendo Com medo de me matar Mas me agarrou com aquele olhar que destruir Que não dava pra tentar fugir Pra depois abrir um zíper Enfiar uma arma que usou pra matar A virgindade da minha amada mãe Sou Maria com minha tia Tia Maria, que quando menina já não era menina Sou Maria aquela que o pai fez coisas com ela Que ninguém imagina Mas aquele pai, qual pai, qual pai esse Que violou seu troféu? Pai meu, pai mesmo É aquele que está no céu Sou adolescente, adolescente Que até os dentes são de leite Com o corpo deformado Já tem um bebê formado Do malvado que sempre esteve do meu lado Vês mesmo se for de baixo, de lado, de todos os anos Seja de frente Que vai sentir o chute de que está no meu ventre Coitada Coitado Só espero que não seja menina Vou pedir ao pai lá de cima Porque aqui tem um pai com a faca fiadíssima Nossa Senhora Maria queridíssima Não deixo mais uma Maria Cair nas mães pés Décima, décima, feitor, manipulador Mas sou eu quem carrega a dor O tempo passou E com ele veio a dor Nove meses de muita revira Volta a vida Que doma a revira Volta o desespero Que bate forte a bolsa Que agora assorta E por segundo Eu se choro desesperado No fundo do hospital De uma criança Volto para casa Recuperar Voltar A pensar Sentar Imaginar E foi sim Naquela noite Com o cheiro de vingança Que a vizinhança Ouvi o grito desesperado Daquele senhor Porque eu peguei Sentei Antes pensei Atrás No volta E usarei Toda minha raiva Esfregarei Nas frentes Que ele destruiu Com ele Esfolarei Agarei Na arma Daquele violador Brutalmente Cortei Porque havia nascido Uma lindíssima menina Que não seria Maria Com minha tia E não perderia Sua simpatia Que soubesse Que sua avô Era violador Cusperia lágrimas De rancor Pela sua mãe Maria Que deixou de ser menina Para dar a luz A aquela menina Que me fez com que Acabasse com o sofrimento Das marias Ah Armando violador Lucia Tite Poitiza revoltada Aplausos Aplausos